Aqui vem o Boom Shakalaka! Os vídeos vão diminuir a frequência, como sempre, um pouco, né, porque são menos assuntos, obviamente, aliás, já lhes digo que na quinta-feira estarei ao vivo na live do Draft da NBA Brasil, no YouTube da NBA Brasil, serei um dos comentaristas lá, que nem eu fui na temporada passada. Hoje vamos de quiz, faz tempo que eu não faço, vocês pedem pra caramba, hoje vamos de quiz, eu separei dois quizzes aqui. Colocando na tela já, o primeiro é, você pode dizer o campeão da NBA, o Finals MVP e o líder de cada estatística nos playoffs para cada temporada desde 1980, tá? E depois eu fiz um chamado aqui, eu abri um chamado, você pode dizer, você pode dar as respostas das estatísticas que parecem ridículas, enfim, eu nem vi o que é esse aqui, mas vamos lá, vamos fazer esse primeiro, né? Então tem uma coluna, o campeão, o Finals MVP, o líder em pontos, o líder em rebotes, o líder em assistências nos playoffs, que é mais difícil, né, porque times jogam quantidades de jogos diferentes nos playoffs, vamos lá, play quiz, sem enrolar muito. Os campeões eu vou saber todos, né, Bucks, 2020 Lakers, 2019 Raptors, 2018 Warriors, 2016 Cavaliers, 2014 Spurs, aí Heat, Mavericks, eu não vou ficar falando muito, né, porque sempre falta tempo no final. 2008 Celtics, 98 Bulls, eu vou pro play 2004 Pistons, faltou Rockets, 83 76ers, bom, os campeões foram, é fácil, Finals MVP, vamos lá, Antetocompo, 2020 LeBron, tem que botar James, né? Olha quantos James apareceram aí, meu Deus. Raptors, Leonard, Warriors, Durant, outro do Warriors, Iguodala, Mavericks, Novitski, é, como campeão é fácil eu saber o MVP das finais, né? Os dois do Lakers lá, o Kobe Bryant, o Celtics foi o Paul Pierce, o Spurs em 2007 foi o Tony Parker, Heat em 2006 foi o Dwayne Wade, Spurs em 2005 foi o Tim Duncan, três vezes, Pistons em 2004, Chance Billups, a parte difícil vai ser das estatísticas, né? 2002 Lakers, O'Neal, 98 Bulls, Jordan, seis vezes, Rockets, Olá, João, duas vezes, Pistons, uma vez o Azeia Toma, de uma vez o Joe Dumers, Lakers 88, Worthy, fiz um vídeo sobre ele, sobre o jogo sete das finais, link aqui em cima, Lakers 87, Magic Johnson, Lakers 85, faltou o Cardenal do Jabbar, Celtics 86, Larry Bird, Sixers 83, Moses Malone e Celtics 81, Cedric Maxwell. A gente tá ficando velho e vai sabendo todas as coisas já, né? Então vamos lá, líder em pontos, vamos lá, líder em pontos nos playoffs de 2020, não foi o LeBron James, pota esse alguém no Miami Heat, Jimmy Butler, não, Alguém que caiu nas finais de conferência? Ó como é difícil, Jason Tatum, não, Celtics, All Nuggets, Jokic, Murray, não, Anthony Davis, Anthony Davis, vamos lá, quem liderou em assistências esse ano? Chris Paul, liderou em 2014, quem liderou esse ano? Drew Holiday, Drew Holiday, vamos lá, 2019 rebotes, é muito difícil isso, precisaria de muito mais tempo pra se lembrar de tudo. Tem que começar a chutar os nomes aqui, ó, tipo, David Robinson deve ter liderado, não, Dennis Rodman deve ter liderado em rebotes, vários. 2001 deve ter o Iverson em pontos e assistências, em rebotes de 2001 não foi o cheque. Lakers, alguém do Blazers, Sabo, não, não sei, não sei, não sei. Drexler liderou alguma coisa? Não. Vamos lá. Deve ter um Dwight Howard, né, por causa do Orlando Magic, aqui duas vezes em rebotes. 2016, Stephen Curry deve ter liderado em pontos? Não. Kyrie Irving? Não. Ué? 2016, James Harden? Não. Quem liderou em pontos em 2016? Ah não, Harden não poderia ser 16. Quem liderou em pontos em 2016? foi o final entre Cavs e Warriors? Klay Thompson? Claro que não. Klay Thompson? Caralho. Ô, palavrão. Klay Thompson liderou em pontos. Vamos lá, em rebotes, 2019. Gasol? Ah, foi o Paul Gasol aqui, não. Raptors e Warriors. Draymond Green? Ah, um monte de Draymond Green aí, ó. Pela quantidade de playoffs, até assistências ele liderou aqui, ó. 2017, quem liderou em rebotes? Tristan Thompson? Thompson. Kevin Love? Kevin Love. 2016, assistências. Bom, já digitei Curry. É alguém que não é nem do Cavs, nem do Warriors. 2016. Ah, mas já me perdi. Quem eram os finalistas de conferência em 2016? Não, já me perdi, gente. Porque não é de nenhum dos finalistas, né? Eu botei o Kyrie Irving, já. É, do Warriors não vai ser. 2012. Quem liderou em assistências em 2012? Final entre Heath e... pode ser Westbrook. Westbrook. Ah, Westbrook era em 2016, mas não em 2012. Foi Miami e OKC a final. Alguém de Miami faltou? Eu só não botei o Chris Bosh aqui, mas ele não vai liderar em nada. 2011 foi Mavericks e Heath. Rebote. Quem pode ter liderado? Sean Marion liderou alguma coisa? Não. Quem liderou em rebotes de assistência em 2011? Quem era o armador? O Jason Terry? Jason Kidd. Jason Kidd. Várias assistências. Steve Nash vai liderar várias também aqui. Só duas. Ah, precisava de mais tempo isso aqui, gente. Se eu pensar, eu consigo mais. 2009, Lakers e Magic. Derek Fisher. Jamir Nelson. Não. Eu tô pensando nos times finalistas porque foram os que jogaram mais partidas, né? 2008, o Rajon Rondo deve ter aqui. Aí, ah, um monte de Rajon Rondo. Rebotes em 2008. O Andrew Bynum liderou algum? Andrew Bynum. Não. Vamos descendo. Não dá pra ficar pensando aqui. 2004, rebotes. Ben Wallace. Ah. 2001, rebotes. Lakers. Mutombo? Ah. 99 pontos. Duncan. Ah, que ginobili. Não. Alguém do Knicks deve ser. Ewing nem jogou o final. Deve ter algum Ewing aí no meio. Foi. Larry Johnson. Já digitei Johnson. Latrell Sprewell. Latrell Sprewell. Esse shoot foi bom. Assistências em 98. O Pippen liderou alguma coisa? Não. 98. Ah, Stockton, óbvio, né? Bulls e Jazz. Malone eu já digitei, né? Por causa do Moses Malone. 13 minutos e 26. 95 assistências. Penny Hardaway. Orlando Magic chegou na final e jogou mais jogos. 93 rebotes. Bulls e Suns. Barclay. 92 rebotes. Bulls e Blazers. Não sei quem pode ser. Não sei. Kevin Duckworth. Não. 90 rebotes. Bulls e... Pistons e Lakers. Não. Pistons e Blazers em 90. Quem foi reboteiro aqui? Bill Lambeer. Ah, temos dois Bill Lambeers. Faltou 92 rebotes. Deve ser alguém que parou antes. Bulls e Blazers. Quem que pode ter sido? Vamos lá. 85. Lakers e Celtics. Larry Bird. Pontos. Rebotes. Não foi o Abdul-Jabbar Parish? É. 83. 882. Lakers e... 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 Sixers. Julius Irving? Julius Irving. Rebote? Não é o Moses Malone. Deve ser alguém que foi eliminado antes. Posso chutar aqueles caras do time? Andrew Toney. Enfim, não sei. Maurice Chicks aparece aqui. Ah, assistências. Maurice Chicks. 80. Lakers e... E Sixers também. Pois é. Quem que será que é aqui? Caldwell Jones. Que era um pivô... Um big man do Sixers. Pré-Moses Malone. Então, faltou pouco. Faltou quatro. Cara, eu achei que eu ia muito pior. O reboteiro de 2011. Reboteiro de 2011. Não, deve ser alguém do Dallas. Quem era o pivô do Dallas? Era o... Ah, o Tyson Chandler. Tyson Chandler. Reboteiro em 2008. Garnet. 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 Ah! Ah, falta pouco. Reboteiro em 92. Horace Grant. Meu Deus, falta um. Cadê? Cadê? Qual é que falta? Cadê? Cadê? Aqui. Assistências em 2000. Lakers e Pacers? Jalen Rose? Não. Reggie Miller? Óbvio que não. Quem era daquele Pacers? Mark Jackson? Galera, em nenhum momento eu achava que eu ia completar esse quiz. Mas sabe o que é isso? É ficar fazendo vídeos para o canal o tempo inteiro e participando de todos os jogos e eventos da NBA Brasil. Tô com o meu WhatsApp aqui. Eu incrivelmente consegui acertar todos. Que absurdo. Em nenhum momento eu achei que eu fosse completar. Me lembrei de uns caras muito que não era para se lembrar. Caraca. Bom, o outro quiz que eu separei era o que vinha na sequência. Ridiculous quiz. Can you name? Você pode dar as respostas dessas estatísticas que parecem ridículas. Vamos lá. Tá, esse quiz não é de NBA. É que quando eu abri eu vi só a primeira aqui. O único jogador a fazer 100 pontos no jogo de NBA. Só que as outras coisas não são de NBA. Faço? É que ele vinha na sequência do quiz que eu abri antes. Bom, vamos fazer, vai. Play quiz. O único jogador a conseguir 100 pontos no jogo da NBA. O Chamberlain. Runner-up. Ah, o runner-up preenche sozinho. Um país com uma população com mais de um bilhão de pessoas. China. E Índia, os dois, né? Rede de fast food com mais de 20 bilhões de revenue. McDonald's? Estamos fazendo algo absolutamente não relacionado ao basquete aqui no Bulls Chakalak. Mas foi por erro meu, tá, gente? Maior planeta do sistema solar. Júpiter. Júpiter. Tô indo bem, ó. Maior guerra por número de mortes. World War? Two? Chute. País com mais de 15 milhões de quilômetros quadrados. É muito, deve ser a Rússia. O personagem mais mencionado nas séries de J.K. Rowling deve ser o Harry Potter. Ah, só Harry já foi. Eu sou um zero à esquerda em Harry Potter, mas eu sei que J.K. Rowling é quem escreve os livros do Harry Potter. Pitcher com sete no hitter. Arremessador do beisebol com sete jogos onde não teve nenhuma rebatida. Eu não sei absolutamente nada sobre rebatedores de beisebol. Sobre arremessadores de beisebol. Rebatedores também não. Se fosse rebatedor eu botava, tipo, Babe Ruth, sei lá. Língua nativa mais falada no mundo. 800 milhões de pessoas. Língua nativa, deve ser chinês, né? Chinese. O quê? Be more specific. Chinese. Mandarim? Apareceu aqui no final, ó. Be more specific. Chinese. Mandarim? Mandarim? Mandarim Chinese. Ah, tá bom. Arma most common... Arma mais comum de assassinatos nos Estados Unidos. Gun? Foi. Firearm. Estado dos Estados Unidos com uma população de mais de 35 milhões de pessoas. Deve ser Califórnia. É o mais populoso. Califórnia. Nossa, dando muito bem nesse cuiso. Ah, o minuto 46. Letra mais frequente na língua inglesa. A. E. E, foi. Se eu tivesse começado qualquer palavra com E teria entrado aqui. A maior religião do mundo. Com mais de 2 bilhões. Christianism. Ah, foi. Ah, no Christian eu acho que foi. Filme com a bilheteria mais alta no mundo. Eu não tenho nem ideia. Titanic. Não sei. Eu ia botar e o vento levou umas. Pode ser. Gone in the Wind. Porque deve ser corrigida, mas não é. Eu não sei qual é o filme mais visto no mundo. O maior episódio final de uma série de TV. É isso? Com mais de 60% das casas americanas assistindo. Friends. Eu não sei, gente. Seinfeld. Não, eu não sei. Mais de 100 hits top 40 na Billboard. Beatles. Não, Beatles não tem 100. Tem que ser uma banda que durou mais. Homestones. Não. Elvis Presley. Já foi. Foi, Elvis. Uma franquia de videogame com mais de 200 milhões de vendas. Não sei aí. A fantasia de Halloween mais popular. Witch. Bruxa. Não. Time das quatro ligas americanas com 20 campeonatos. Yankees. Opa, eu escrevi errado. Yankees. E o Montreal Canadiens. O país menos populoso do mundo. Só pode ser Vaticano. A maior ferramenta de busca da internet. Google. O quiz do Sport com mais 4 segundos. Mais jogado. Sei lá. Countries. Ah, não vai dar. 16 de 22. O pitcher com 7 no hitters. É o Nolan Ryan. Até já ouvi esse nome. Mas jamais acertaria. O filme com a maior bilheteria é o Avatar. A série com a que as pessoas mais assistiram ao último episódio. Mesh. Eu não sei nem o que é essa série. Videogames com mais de 200 milhões. Mario e Pokémon. Se eu tivesse um tempo para pensar, eu pensava no Mario. E a fantasia mais popular no Halloween. Em 2010. Princesa. E o quiz mais jogado no Sporkle. Encontra os Estados Unidos sem as linhas. Minefield. Minefield é quando tu clica e erra e é eliminado. Essa realmente é difícil. Eu joguei na Twitch da Fresno. Não sei se foi exatamente esse. Mas eu joguei. Então é isso. Inexplicavelmente. Eu gabaritei o quiz. Eu realmente achava que eu não ia conseguir. Eu tinha certeza que eu não ia conseguir. Porque sempre aparecem os jogadores que não tem nada a ver nesses quiz de playoffs. Mas como era por quantidade. Então eu fui bem. Eu fui pensando nos times finalistas. E consegui acabar acertando tudo. Valeu. Então quem assistiu mais esse vídeo no Buncha Calaca. Que nem eu falei. Agora na season deve diminuir um pouco aí a frequência dos vídeos. Mas eu vou continuar fazendo aí na medida do possível. Beleza? Grande abraço para vocês. Até quinta-feira, 9 da noite, no YouTube da NBA Brasil. Para o NBA Draft. Vai ser legal. Grande abraço, gente.